Boa tarde, pessoas! A gente tá começando aqui na trilha PEP0. Esse é o Antônio Terceiro. Ele vai falar sobre como que você pode ajudar o Debian programando em Python. E todas as dúvidas que vocês tiverem ou comentários, vocês podem fazer pelo Discord. Eu suponho que vai aparecer aqui em algum momento o link. E se vocês forem postar qualquer coisa no Twitter, Instagram ou qualquer outra rede social, coloquem a hashtag PaiBR2020. Agora apresentando o Antônio. Ele é desenvolvedor de software e membro do projeto Debian. Doutor em computação pela UFBA e mestre em computação pela UFRGS. Engenheiro de software na Linar do Limited e trabalha em plataformas para o controle de qualidade de software. E é isso. Deixo com vocês o Antônio. Obrigado. Então, gente, boa tarde. Queria primeiro agradecer a organização do evento. É a primeira vez que eu participo da Python Brasil. Eu participei da Python Sul no ano passado aqui em Curitiba. E foi muito legal. Eu fico feliz em estar participando agora da Python Brasil. Espero no ano que vem que seja possível ser presencial e que a gente possa se encontrar lá. Então, a minha palestra eu vou falar sobre como você pode ajudar o Debian programado em Python. Eu fiz uma versão parecida dessa palestra alguns meses atrás, falando como você pode ajudar o Debian com programação em geral. Só que eu cheguei à conclusão que grande parte dos sistemas é escrito em Python. Python aparentemente é a linguagem favorita das pessoas de software livre. Então, todo tipo de infraestrutura que a gente acha nos projetos acaba sendo, a maioria dela acaba sendo em Python. Então, eu resolvi fazer uma versão dessa palestra citando só os projetos em Python e trazer aqui na Python Brasil, que eu acho que é um ótimo espaço para a gente, onde a gente tem bastante gente querendo aprender. E a minha ideia é tentar conseguir arrebanhar algumas pessoas para o Debian. A Lini me apresentou no início, mas só para falar um pouco da minha experiência. Eu sou desenvolvedor de software livre e participo do projeto Debian desde 2004. Isso entrega a minha idade, de certa forma. Logo depois disso, eu comecei a ser, eu passei a ser desenvolvedor Ruby. Eu estava lá no FIS em Porto Alegre em 2005, quando o David Hanson fez aquela famosa palestra do Rays lá, fazendo um blog em 15 minutos. E eu estava na plateia com os amigos e aquilo me impressionou bastante. E desde então, eu venho sendo desenvolvedor Ruby. Em 2012, eu passei a desenvolver em Python também, foi quando eu entrei na Linaro. E, enfim, lá, a Linaro sendo uma empresa de software livre, tudo que a infraestrutura que a Linaro desenvolve, e que não precisa ser feita em C, por causa de performance ou alguma coisa assim, acaba sendo em Python. Então, a Linaro é uma Python Shop, como o pessoal diz. E, de lá para cá, eu venho me interessando cada vez mais para o Python. Eu acabo participando mais da comunidade Python do que da Ruby. Então, hoje em dia, grande parte do código que eu escrevo, a grande maioria é Python. Aqui eu ainda tenho uma perninha lá no Ruby. Um pouco sobre o projeto Debian, que é o tema dessa palestra. O Debian é uma comunidade formada por milhares de pessoas em todos os lugares do mundo. A gente tem gente em todo lugar que você imaginar, tem gente do Debian. E essa comunidade, ela desenvolve um produto principal que chama Debian GNU Linux, que é um sistema operacional. Às vezes a gente chama isso de distribuição, mas o sistema operacional é o termo mais correto, embora a distribuição seja um termo que todo mundo usa e todo mundo entende quando você fala. O slogan do Debian é o sistema operacional universal. E isso se manifesta de algumas formas diferentes. Primeiro, ele é universal do ponto de vista de aplicações. Você pode usar o Debian para qualquer coisa. O Debian não é especializado em desktop, não é especializado em servidor, e não é especializado em sistemas embarcados, mas é usado em todo esse tipo de coisa. Então, você tem, por exemplo, Debian rodando em Raspberry Pi, que custam 50 dólares, e você tem Debian rodando em máquinas S390 da IBM, que são computadores estilo mainframe do tamanho de uma geladeira. e a gente gostaria também que ele fosse universal em função da participação de pessoas de diversos lugares e com diversas características, e a gente vai falar mais um pouco para frente sobre um pouco sobre isso. Uma coisa importante também sobre o Debian é que a definição de Debian de software livre, que a gente chama de Debian Free Software Guidelines, ela é a precursora da definição de open source, Então, quando o pessoal foi criar lá a open source initiative, para criar o movimento open source, eles simplesmente copiaram e colaram a definição Debian do que a software livre, e chamaram aquilo de open source definition. Uma outra coisa importante também é que o Debian tem muitos sistemas derivados, e muitos sistemas que às vezes são até mais famosos em alguns círculos do que o Debian, são derivados do Debian e utilizam grande parte do conteúdo do Debian sem nenhuma modificação. Então, quem usa Ubuntu, Mint, ou Tails, Kali Linux, ou Raspbian, está usando o Debian e é um usuário Debian também. E por último, o Debian é um projeto que não tem o controle central de uma entidade única. Então, não existe uma única fundação ou mesmo empresa que toma conta do Debian, que define como as coisas acontecem no Debian. As coisas acontecem segundo as decisões das pessoas que fazem o trabalho. Isso é importante você ter em mente, mas eu não quero dizer que isso seja algo bom ou algo ruim. Existem vantagens e desvantagens de você ter uma empresa à frente do projeto, como por exemplo, o Ubuntu tem a Canônico, o Ubuntu consegue fazer mudanças centrais no projeto de uma forma mais fácil, porque a Canônico pode simplesmente definir o que fazer e ela tem pessoas contratadas para fazer isso. Então, por outro lado, todos os benefícios que isso traz têm também as desvantagens de você ter algo que é importante para a sociedade controlado por uma única empresa. O site do Debian, Debian.org, tem bastante informação lá, se vocês quiserem, depois podem dar uma olhada. O objetivo dessa palestra aqui é apresentar oportunidades para contribuir com Debian para quem quer programar. Então, quando você vai em palestra sobre Debian, pessoas falando sobre como contribuir com Debian, normalmente você vai, os temas clássicos são contribuir com tradução e contribuir com empacotamento. As duas coisas são importantes e necessárias, mas eu percebi que muito pouca ênfase é dada às oportunidades de contribuição com Debian que envolvem programação pura. A pessoa quer apenas programar, não quer saber de empacotar e tudo mais. Apesar de que empacotar é divertido e eu gosto bastante, programar também é. E tem bastante gente que já programa e poderia contribuir sem ter que primeiro aprender todo um trilhão de coisas que você acaba aprendendo durante o trabalho de empacotamento. Então, é que direcionar as pessoas que estiverem interessadas para ter informações sobre esses projetos e como contribuir com eles. E eu vou falar de alguns serviços e ferramentas do Debian que precisam de ajuda. E nesse caso, nessa apresentação aqui, a gente vai se restringir aos projetos que são em Python. Então, um pouco da gente entender o contexto onde esses sistemas e plataformas estão inseridos, a gente vai falar um pouco sobre como o Debian funciona. Uma parte disso é genérico para qualquer projeto de sistema operacional ou distribuição. O papel de um projeto como esse é servir de intermediário entre as pessoas que desenvolvem os projetos, os programas ou as bibliotecas e as pessoas que usam. Essas pessoas que desenvolvem no jargão de quem trabalha com distribuição chamam de upstream. no sentido de em inglês upstream significa no sentido de um rio que está correndo. Rio acima chama upstream e rio abaixo chama downstream. Então, a distribuição é considerada um downstream dos projetos. Então, você tem aí milhares de projetos que estão espalhados na internet, cada um com seu método de desenvolvimento, seu método de release e o papel da distribuição é pegar todos esses componentes e empacotar de uma forma que seja conveniente para quem vai usar e instalar. E esse trabalho de empacotamento faz com que seja possível que você simplesmente diga que eu quero instalar o pacote tal e o sistema ele resolve tudo para você. Ele faz o download dos pacotes que precisa, ele calcula quais são os outros pacotes que aquele pacote precisa. que a gente chama de dependência e instala para você. E no sentido contrário as pessoas que estão fazendo uso do sistema elas vão identificar problemas às vezes elas são elas têm conhecimento de programação elas têm a disponibilidade de mandar correções que a gente chama de patches então elas mandam com certa frequência de volta para a distribuição e a distribuição tem a responsabilidade de repassar primeiro fazer uma triagem para saber se aquela correção ou aquele bug é específico daquela distribuição ou seja só acontece por causa da forma como aquele pacote está empacotado na distribuição ou se é um problema geral que se aplica ao código upstream e no caso em que ele seja um problema geral faz parte das atribuições de quem trabalha na distribuição de repassar essas correções esses relatos de bug para os upstreams e quando esse ciclo funciona a gente tem um ecossistema saudável de software livre então se você trocar o Debian por uma outra distribuição que não tenha nenhuma relação como por exemplo o Fedora se os bugs e patches que o Debian recebe são repassados para o upstream quando aquele pacote for atualizado no Debian mas também no Fedora os usuários de lá vão se beneficiar e vice-versa para quem trabalha com distribuição é bem comum você olhar nos sistemas de informação de outras distribuições se tem patches lá que podem ajudar você na sua distribuição então às vezes existe uma discussão de se a multitude de distribuições é um problema no mundo de software livre mas se esse ciclo aí de upstream distribuição usuário e vice-versa funciona isso não é um problema porque todas as melhorias elas são compartilhadas dentro do ecossistema e essa diversidade acaba que ajuda a encontrar problemas que você não encontraria de outra forma se todo mundo fosse uma monocultura como é o que acontece no caso dos sistemas proprietários o Debian ele tem um ciclo de lançamento que dura mais ou menos dois anos tá existem três distribuições do Debian como a gente chama uma chama unstable a outra chama testing e a outra chama stable tá a unstable é onde chegam os pacotes novos tá então todo pacote novo ou uma versão nova de um pacote que já existe ela chega na unstable tá e como o nome diz é essa é uma distribuição instável não quer dizer que o software que a gente coloca na unstable ele seja instável em si mas significa que a forma como esse software é empacotado e as relações entre os pacotes ela é instável tá então por exemplo quando a gente vai fazer uma transição de Python no Debian tá a gente fez há pouco tempo a transição do Python 3.7 pro Python 3.8 então a unstable ela fica um pouco bagunçada nesse período porque você tem pacotes que foram feitos pra Python 3.7 e você colocou o Python 3.8 e às vezes você tem um tempo que leva pra você consertar todos os pacotes que só funcionavam que tiveram problemas com o Python 3.8 pra funcionar e isso acontece na unstable tá e quando esse tipo de arrumação termina esses pacotes passam pra testing tá isso depende do pacote não ter bugs críticos e depende de um tempo de maturação que ele precisa passar na unstable pra que a gente tenha a chance de que usuários daquele pacote relatem problemas e se esses problemas forem críticos aquela nova versão não entra no testing e as pessoas que estão usando o testing não são afetadas por aquele problema tá a testing né ela é bastante parecida com a unstable porque ela tem versões razoavelmente novas dos pacotes e mais ela tem esse delay aí que seja de 2 5 ou 10 dias depende de uns critérios aí que não vale a pena a gente entrar nesse detalhe agora mas quando o software ele tá numa forma que tá adequado pra ser disponibilizado pro usuário final ele passa pro testing e aí a cada 2 anos o time de lançamento do Debian define uma data onde esse lançamento vai acontecer e o que era testing ela é copiada pra o nome de stable e aí passa a ser a versão estável do Debian que a gente lança o último lançamento do Debian foi no ano passado foi o Debian 10 que chama Buster e a próxima vai ser lançada no ano que vem que vai chamar Bullseye por curiosidade os releases do Debian são chamados com o nome de personagem do Toy Story que enfim longa história o Debian foi usado lá em 90 e poucos pra fazer o render do primeiro filme do Toy Story e aí o líder do projeto na época trabalhava na Pixar e resolveu chamar os releases do Debian de personagem do Toy Story tá e aí quando você chega no stable aquilo ali é estável você não tem nenhuma modificação de novas funcionalidades porque a gente sabe que em desenvolvimento de software novas funcionalidades significam novos bugs também então na versão estável você não tem atualização de funcionalidade mas você tem somente correção de bug e atualização de segurança tá às vezes as pessoas dizem que o Debian é desatualizado e tem versões antigas das coisas mas por outro lado você tem a garantia de que você vai ter menos bugs do que se você tivesse o tempo todo recebendo novas funcionalidades tá só pra falar um pouco da escala do projeto tá em 2020 na época alguns meses atrás quando eu coletei esse dado aí a gente já tinha tido mais de 1200 pessoas que colaboraram com o Debian de uma forma que a gente consegue registrar seja traduzindo seja empacotando e o Debian hoje o repositório Debian tem mais de 30 mil pacotes fonte ou seja se você pensar naquele diagrama que tinha lá atrás de como funciona a distribuição a gente tem potencialmente 30 mil upstreams ali da onde as pessoas que mantêm pacotes no Debian pegam e integram o sistema pra que funcione de forma integrada tá e cada um desses 30 mil pacotes eles precisam ser mantidos melhorados e testados tá seja porque seja o trabalho simples que é acompanhar as novas versões que são lançadas no upstream e atualizar no Debian e seja gerenciar restrição por exemplo às vezes você tem uma uma biblioteca que só funciona com uma versão específica de uma outra biblioteca e aí pra que a gente consiga colocar na distribuição de uma forma razoável a pessoa no lado da distribuição precisa gerenciar isso aí e a árvore de dependências entre esses mais de 30 mil pacotes de fonte é bem gigante e quando um programa depende de uma biblioteca por exemplo um problema naquela biblioteca pode gerar um problema no programa e todo esse tipo de coisa precisa ser gerenciado pela distribuição e repassando problemas e bugs pros upstreams e pegando compartilhando essas coisas que vem do upstream também então pra que isso funcione é é preciso ser feita uma quantidade bem grande de trabalho pra que esse ecossistema se mantenha saudável os pacotes eles precisam ser instaláveis ou seja se um pacote A depende de um pacote B pra que A seja instalável o B também tem que ser instalável então as dependências tem que estar corretas pra garantir que os usuários tenham acesso às liberdades de software livre é preciso que eles possam ser compilados dos fontes tá então vira e mexe alterações e independências fazem com que pacotes deixem de compilar seja porque os testes agora falham ou seja porque existe uma incompatibilidade de API que é no nível de código fonte ou de ABI que é no nível dos binários então quando você tem pacotes compilados você pode recompilar um programa você pode por exemplo recompilar uma biblioteca e usar um programa que usa aquela biblioteca sem precisar recompilar o programa mas pra que isso aconteça isso precisa ser feito do jeito certo tá esses pacotes eles precisam receber atualização de segurança eles precisam não ter bugs críticos pra que eles possam participar do lançamento e eles precisam ter uma qualidade aceitável em geral tá e aí tem mil outros critérios que cada tipo de pacote vai ter o pacote precisa funcionar então às vezes mudanças no Debian ou até mudanças externas fazem com que os pacotes parem de funcionar e eles precisam receber manutenção tá é humanamente impossível acompanhar tudo isso aí então a gente precisa de ferramentas só que aí a gente tem um outro problema que essas ferramentas precisam sofrer o mesmo tipo de ação que os pacotes em si então elas precisam ser mantidas elas precisam ser corrigidas elas precisam ser melhoradas porque a gente sempre está descobrindo novas necessidades nesse ecossistema precisam ser testadas tá então essas ferramentas são um projeto de software como outros quaisquer e assim como os pacotes elas precisam de carinho e o objetivo aqui hoje é a gente ver algumas delas e se tudo der certo é incentivar algumas pessoas a colaborar com elas então entrando agora no tema principal que é como você pode ajudar nesse processo tá eu vou destacar alguns projetos com base na uma consulta que eu fiz na lista de e-mails do projeto pra perguntando quais projetos precisavam de ajuda e tal e várias pessoas responderam e eu também vou plugar alguns dos meus próprios projetos de forma que vocês possam me ajudar também isso não quer dizer que esses projetos que eu vou falar aqui são os únicos que precisam de ajuda no Debian tá tudo tudo num projeto do tamanho do Debian precisa de ajuda tá a gente precisa eu tô usando aí técnica e não técnica entre aspas porque eu acho bem bizarro essa separação do mundo entre coisas técnicas e não técnicas entre humanos e exatos mas é a metáfora mais próxima que a gente tem aí do que a gente tá normalmente acostumado na área de TI tá você tem a parte de programação e empacotamento tá pacote serviços ferramentas ports né os ports são são as versões do Debian para os diferentes tipos de computadores tá a maioria de nós usa o computador Intel né hoje em dia 64 bits é o mais comum mas existem outros tipos de computadores existem os computadores ARM por exemplo que é os Raspberry Pi da vida e sistemas embarcados em geral existe o computador que eu mencionei mais cedo da IBM que é o S390 existe outras arquiteturas né que são tipos diferentes de computador e o Debian suporta vários deles então esse é um trabalho bem interessante que as pessoas podem ter interesse e também as coisas que a gente normalmente chama de não técnica né que todo projeto precisa né que é publicidade comunidade organização de eventos né para organizar um evento do tamanho da Debian Brasil precisa de bastante gente e o Debian também tem seus próprios eventos né então isso é uma atividade muito importante que é onde a comunidade se reúne tem tradução também e o foco aqui é programação mas tenha em mente que todo esse tipo de coisa precisa de ajuda também tá é tem um erro de digitação ali mas a lista de serviços do Debian né no Debian Wiki tem uma lista com todos os serviços que são parte da infraestrutura do Debian a forma de começar ela é similar com como você vai começar no projeto de software livre em geral né o primeiro passo é você ter uma instância de desenvolvimento daquele sistema rodando localmente tá isso aí é é o tipo de coisa que você precisa né com qualquer projeto de software livre o primeiro passo é baixar o fonte e fazer com que ele rode localmente na sua máquina é importante ressaltar que você não precisa pedir permissão pra ler o código pra estudar como ele funciona e como e consertar bugs ou fazer melhorias afinal a gente tá falando de software livre né então você tenha todo o conhecimento embutido no código tá disponível pra que você possa estudar, modificar e fazer o que você quiser agora é claro que se você quiser fazer mudanças maiores especialmente no nível conceitual de um projeto é melhor discutir primeiro com as pessoas que mantêm ele mas você não precisa de permissão pra começar tá na lista de projetos que eu vou falar adiante vai ser sempre ser uma pessoa de contato né então você pode entrar em contato com essas pessoas ou a Debian Mentors que é uma lista que onde especializada em orientar novas pessoas a participar do projeto ou ainda você pode falar comigo direto tá eu vou deixar o meu contato no final e talvez se tiver gente suficiente interessada a gente pode até fazer um grupo e trabalhar nessas coisas junto aí uma coisa importante em qualquer projeto de software ele leva em conta que as pessoas são ocupadas e normalmente elas são voluntárias naquilo então é comum que você não receba uma resposta imediata e a gente precisa ter paciência com isso e num projeto internacional como o Debian a comunicação acontece em inglês ainda que você tenha uma comunidade local que possa te ajudar tá mas pra você participar é ah eu me atrapalhei aqui mas enfim é o que eu estava falando em inglês e e aí eventualmente a gente vai ter essa comunidade local que pode te ajudar no nosso idioma mas até essa questão do inglês é interessante até você participar de um projeto internacional mesmo que o seu inglês não seja perfeito e o de muita gente não é o meu não é perfeito isso te ajuda a aprender também tá então se você conseguir ler e conseguir escrever basicamente você consegue se fazer entender e com o tempo isso te ajuda a aprender tá e aí agora a gente vai falar dos projetos tá é eu não vou entrar nos detalhes de cada projeto mas a ideia é dar uma visão geral de que tipo de coisas existem que vocês podem contribuir tá é o primeiro chama Auto Package Test tá é faz parte da plataforma de integração contínua do Debian tá e é a ferramenta que roda os testes dos pacotes tá é a ferramenta que implementa é pegar é os pacotes que estão no repositório Debian e rodar os testes que são declarados nos metadados do pacote tá o tá ela é é uma ferramenta escrita em Python tá o link do serviço né que chama ci.debian.net que é é é a plataforma como um todo tá a plataforma em si é escrita em Ruby mas eu não vou entrar no detalhe disso aqui mas o Auto Package Test em si que o código fonte tá nesse link aí depois vocês não precisam anotar não que depois a gente compartilha esse PDF é o código fonte dele o Auto Package Test é uma ferramenta escrita em Python e esse é um dos meus projetos tá o a plataforma de integração contínua do Debian foi criada por mim hoje é mantida por mim e um outro colega que mora na Holanda é a gente tem um canal no IRC que chama DebCI e também tem uma lista de discussão então esse é um dos projetos que você pode falar direto comigo é que eu faço parte dele tá um outro projeto do qual eu participo diretamente é a DebConf né que é a conferência internacional do Debian que acontece todo ano antes do mundo ir pro cacete acontecia em lugares diferentes a cada ano mas esse ano ela aconteceu online então tem a gente lança um site pra cada evento tá que normalmente é debconf e um número .debconf.org sendo que por coincidência a DebConf Zero aconteceu em 2000 então a gente tem a a feature aí que o número da DebConf corresponde com o ano tá e o código fonte da DebConf ela é separada em alguns módulos diferentes tá existe o Wafer que é um sistema de gestão de conferências escrito em Python que é mantido pelo grupo de Python de Cape Town na África do Sul é o sistema é o sistema que eles usam pra rodar a Python África do Sul né a PyCon África do Sul e desde 2016 quando a DebConf foi realizada em Cape Town a gente usa pra DebConf também o Wafer e a gente tem um módulo chama Wafer DebConf que tem extensões do Wafer específicas da DebConf e normalmente a gente tem um repositório específico do site de cada ano que tem só o tema essas coisas e a gente tenta contribuir de volta com o Wafer pra que as mudanças que a gente faça sejam utilizadas por qualquer outro evento e fazer coisas num módulo Wafer DebConf que a gente pode reusar de evento pra evento tá a gente tem um canal no IRC chama DebConf Team e uma lista de discussão que obviamente eu copiei e colei errado aí do slide anterior mas é debconf traço team igual canal arroba list .deb.org tá esse é um projeto meu também que eu participo então esse é uma outra forma que um outro projeto onde vocês podem falar direto comigo de qualquer forma tá o próximo projeto chama sources.debian.org que é uma plataforma onde você pode consultar e ler no navegador o código fonte de todos os pacotes no Debian tá aqueles 30 mil pacotes quando você descomprime eles no disco é bastante espaço em disco então esse projeto é bem interessante do ponto de vista de escalabilidade pra dados que não cabem em um comprador só tá então tem várias questões interessantes dele tá e com esse site você consegue verificar o código fonte de qualquer pacote no Debian sem precisar baixar ou sem mesmo estar usando o Debian você pode simplesmente ir em sources.debian.org e verificar o código fonte tá ele é um serviço escrito em Python também tá fica em sources.debian.org o código fonte fica lá no grupo de QA do Debian salsa.debian.org barra QA barra Debsources e tem uma lista de bugs aí que é deb.ly barra deb src bugs e tem um canal chamado Debian QA no IRC do Debian também onde vocês podem entrar em contato tá esse projeto ele foi meio que o precursor de um negócio chamado Software Heritage que é uma iniciativa de arquivar todo o código fonte relevante para a sociedade tá hoje em dia acho que GitHub fez uma parceria com eles também para arquivar uma quantidade absurda de repositórios aí eles fazem um um arquivo gigante com esse código fonte e mandam lá para o aquele bunker lá perto do Polo Norte para arquivar caso aconteça algo de pior pelo menos o código fonte que roda na sociedade hoje em dia vai estar disponível o Debian Contributors é um serviço que é da onde eu tirei aquela estatística lá de 12 1219 pessoas contribuíram com Debian em 2020 esse dado é da época de maio que foi quando eu preparei a primeira versão dessa palestra mas hoje em dia deve ser um pouco maior mas o ponto é que essa plataforma ela agrega informações de várias fontes de dados para poder dar o crédito das pessoas que contribuem com Debian e isso aí é um outro tipo de trabalho que é comum em sistemas você ter sistemas agregadores de informação que ele tem uma forma genérica de definir como buscar essas informações e você pode escrever novos extratores de informação para o Contributors e é um site importante porque por exemplo no repositório do Debian você tem o nome das pessoas que mantém os pacotes mas você não tem o nome das pessoas que traduzem você não tem o nome das pessoas que reportam bugs você não tem o nome das pessoas que contribuem com documentação no Wiki então o Contributors é uma ferramenta importante de poder dar o crédito de saber quais pessoas de fato participam do Debian ele é também um serviço escrito em Python ele fica no contributors.debian.org o código fonte e as issues estão lá no Salsa que é a plataforma que é a instância de GitLab do Debian e ela também tem relatos de bugs no sistema de bugs oficial do Debian e tem um canal no IRC um outro projeto importante para quem usa Debian quando você mostra os detalhes de um pacote ele mostra uma lista de tags que são classificadores dos pacotes então você sabe por esses classificadores que tipo de pacote é aquele então por exemplo no exemplo que a gente está mostrando aqui a gente tem os dados do VIN os metadados do VIN que é o editor de texto aí você sabe ele é um editor de texto para programação ele é implementado em C ele é tem interface para linha de comando ele é usa o toolkit que chama AnyCurses e ele funciona com Unicode tá esse tipo de informação ele é preenchido de forma colaborativa usando um site chamado Debtags onde qualquer pessoa pode entrar lá e colocar categorização em seus pacotes e aí de tempos em tempos essas informações elas são importadas para o repositório e aparecem quando você mostra os detalhes de um pacote tá ela é escrita em Python também como todas as outras mas ela tem uma quantidade não trivial de JavaScript porque a interface de edição das tags ela é bem interativa tá ela é mantida pelo Henrique Zini que é uma pessoa que faz parte mantém vários desses serviços né uma pessoa que tem bastante atuante nessa área de serviços de infraestrutura tá tem aí os links do serviço do código fonte dos bugs vocês podem pegar o PDF depois e seguir é o moin moin que é o o software que o Debian Wiki roda tá é um é um projeto que é usado em vários projetos de software livre é um Wiki bem comum e ele o Debian em especial precisa que a versão 2.0 dele seja lançada tá então nesse caso é um não é nem algo específico do Debian tá é contribuir com um projeto que seria que é usado pelo Debian mas também é usado por vários outros projetos e tem aí essa versão 2.0 pendente salvo engano essa versão 2.0 é o que traz compatibilidade com Python 3 que em 2020 não é mais opcional e aí a gente precisa de ajuda tá não tenho certeza dessa informação mas tem problemas que o o time que mantém o Wiki do Debian hoje tem que são resolvidos nessa versão 2.0 e ela ser lançada seria uma grande ajuda para esse time tá o Debian New Members é uma plataforma que que é onde você se inscreve para fazer parte oficial do projeto né para ser um membro oficial do projeto que significa ter direito a votar nas eleições do projeto nas votações ter direito a no caso de ser um membro empacotador ter direito de fazer upload de qualquer pacote para o repostor do Debian né se você esse aí é o último passo né para você manter pacotes né você precisa se você não é um membro oficial você pode fazer todo o processo gerenciar bugs atualizar o pacote a única coisa que você não pode fazer sem ser membro oficial é fazer o upload final do pacote então se você ainda está começando você precisa de ter um membro que vai revisar suas contribuições e fazer o upload né então é um outro serviço aí que é mantido pelo pessoal que gerencia esse processo de receber novas pessoas é feito em Python também fica em nm.debian.org tem lá um grupo no Salsa também e tem uma lista de bugs e tem um canal de RIC que vocês podem verificar aí no PDF e seguir tá e o último mais não menos importante é o Debian Package Tracker que é um sistema que coleta informações sobre os pacotes tá então todas as informações possíveis que a pessoa que mantém um pacote pode querer ela é agregada nesse tracker então a pessoa pode ir lá ver o estado do pacote ver quantos bugs tem se tem problemas de construção problemas de de integração contínua e de lá você acompanha o que é necessário de ser feito no pacote eu vou tentar correr aqui pra gente ter tempo de perguntas tá então os dados aqui vocês podem seguir depois e pra concluir gente é um resumo aí né vocês veem que é eu tirei poucos né eu tirei poucos projetos da minha lista original e todos que ficaram são em python tá tem a debconf e a debtags que tem também um pouquinho de javascript não trivial mas pra quem quer ajudar com python tem bastante oportunidade como eu falei esses não são únicos tá o deb precisa da sua ajuda tá então eu queria ressaltar que qualquer pessoa pode contribuir mesmo sendo iniciante tá como qualquer coisa na vida que você nunca fez vai ter uma curva de aprendizado mas eventualmente você vai conseguir e não é que essa curva de aprendizado seja um absurdo a maioria desses projetos aí eu já tentei dar uma olhada e são é simples né a questão de você ler a documentação instalar os pacotes que precisam e começar a trabalhar e aí as coisas específicas de cada um você vai aprender com o tempo e assim contribuir com o deb vai te ensinar um bocado mas também vai potencializar a sua carreira profissional tá tem bastante gente que consegue bons trabalhos até em empresas internacionais porque participam do deb e o mesmo vale pra outro projeto de software livre tá o deb não é especial nesse caso mas é só o nosso exemplo aqui tá o deb ele tem um problema de diversidade que a gente precisa admitir tá essa foto é a foto do grupo da deb conf19 que a gente organizou aqui em Curitiba no passado e se você ver com cuidado aí dá um zoom você vai ver que a maioria do projeto absoluta é de homens é de pessoas brancas e a gente precisa mudar isso existem algumas iniciativas que vocês já devem conhecer que chamam Google Summer of Code e Outreach que são estágios de três meses que são pagos pra pessoa poder se dedicar a um projeto de software livre o Outreach que é o meu foco atual eu prefiro trabalhar com ele ele é aberto pra pessoas que não precisam ser estudantes diferente do Summer of Code né mas ele é pra mulheres cis e trans homens trans pessoas LGBTQ ou qualquer outra pessoa que enfrente discriminação sistemática no ecossistema de tecnologia no seu país tá a gente ele normalmente acontece um round em dezembro e março pra pessoas que moram no hemisfério sul e um round de maio a agosto no hemisfério norte então fiquem de olho nessas coisas e são oportunidades ótimas o Outreach em específico não precisa ser estudante então o Summer of Code ele é específico pra quem está estudante estudante de universidade mas o Outreach pode ser pra qualquer pessoa e por exemplo uma coisa triste eu tinha proposto um projeto pro Outreach desse ano e não teve candidatos candidatas e seria teria sido muito bom que tivesse é por último um jabazinho no final desse mês a gente vai ter a minha debconfian lá em Brasil tá mdcobr2020.dev.net que é o evento é o equivalente a Python Brasil pro Debian que é o evento nacional esse ano a gente era pra ter sido em Maceió em março mas foi bem na época que tudo precisou ser fechado e a gente vai ter que fazer online quem tiver interesse fique de olho e era isso era o que eu tinha eu acho que eu usei quase todo meu tempo a gente tem um pouquinho pra perguntas aí se a Aline conseguir encaixar algumas tá quem tiver interesse nesse tema pode falar direto comigo é o arroba terceiro aí no Discord ou no Telegram e e é isso bom muito obrigada pela palestra eu tô quase sem voz mas ok o Berna perguntou existe algum projeto de pacotes para Linux que seja global ou seja funciona pra maioria das distribuições não não assim existe algumas iniciativas do tipo Snap e Flatpack que são é um é proposto por uma galera ligada a Red Hat outro é proposto por uma galera ligada a Canonical mas eles são meio nicho no sentido de que os Snaps e os Flatpacks são como pacotes mas ele tem várias coisas juntas então você tem um é eles tem um conceito de runtime então você tem o Flatpack por exemplo você tem o runtime que é o gnome completo ou é o Python completo com trilhão de bibliotecas e aí por cima você faz um outro pacote que seria a sua aplicação e aí ela vem a sua aplicação e mais todas as dependências juntos que não estão no runtime então não é exatamente um formato universal mas é algo que é que tá sendo que tem bastante gente investindo pra especialmente pro desktop tá pra enfim esse mercado que hoje em dia existe de apps e tudo mais que as pessoas tenham essa expectativa de poder instalar qualquer aplicativo em qualquer dispositivo e e que isso funcione como um por mágica existe essa solução mas historicamente a gente tem o o formato do Debian e o formato RPM que são os principais tem outras distribuições que tem os seus formatos específicos mas não existe um um formato universal exceto esses o Snap e Flatpack que são assim pra ser completamente justo é exatamente o que os aplicativos pra Windows e Mac fazem é fazer um pacotão que inclui todas as suas dependências e é essas duas são as soluções atuais aí na minha visão Bom sugiro mais perguntas no Discord mas por questão de tempo a gente não vai poder fazer eu acho que se você puder responder depois por lá seria melhor e mais uma vez obrigado pela palestra eu acho bem importante essa coisa de a própria comunidade estar ajudando e contribuindo pra coisas que a comunidade usa e é isso é a próxima palestra vai ser daqui a pouco que é Empoderamento Intergaláctico do Radio Amadorismo utilizando Python e caso você queira finalizar agradecer ou alguma coisa do tipo sinta-se à vontade É isso obrigado aí a você pelo pelo hosting obrigado a todo mundo que que assistiu e falem comigo aí no Discord se vocês tiverem interesse nisso se é uma coisa que a gente pode passar bem rápido ali no final que se a gente tiver bastante gente interessada a gente pode fazer um grupo e eu posso mentorar as pessoas que estiverem interessadas pra começar Ok Valeu Obrigado Obrigado Obrigado